Fala, gruizada! Beleza? Tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje vai fazer um mix com a seleção brasileira Penta campeã, né? Com o time, com o elenco do Brasil que foi campeão mundial na Coreia e Japão que é o Penta, com a seleção brasileira de 94, né? Com tetra, ou seja, vamos misturar os jogadores de 94 com os jogadores de 2002 e formar um time. Mas antes de continuar esse vídeo, gente convido a vocês a se inscrever no meu canal deixar aquele like maroto, curtem comentem e compartilhem o vídeo com todo mundo e não se esqueçam também, pessoal, de ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber vídeos como esse, beleza? Vamos montar esse elenco? Bom, o goleiro do tetra, né, gente, de 94, é o Tafarel. De 2002 o São Marcos, o Marcão Cara, entre Tafarel e Marcos eu vou de Tafarel, gente. Inclusive, Caminho Tafarel é o maior goleiro da seleção brasileira. Embora o Brasil teve Félix teve Gilmar, enfim mas nessa disputa entre Marcos e Marcos e Tafarel eu vou de Tafarel. Então o nosso goleiro será o Tafarel Bom, na lateral direita de 94 era o Jorginho. Nossa, o Jorginho jogou muita bola, cara. O Jorginho jogou no Bayern de Munique jogou no Flamengo né, e em 2002 era o Cafu né, o capitão do Penta. Inclusive, o capitão do Penta né, e o Cafu esteve em 94 também na acaba de 94 no Cafu. Cafu jogou em 98, 2006, enfim. Mas entre Jorginho e Cafu eu vou de Cafu, gente. Eu acho que o Jorginho jogava muita bola o Jorginho também era um grande lateral foi um grande lateral direito, né gente mas eu vou ficar de Cafu Bom, a defesa em 94 tinha o Aldair, tinha o Marcio Santos né e na de 2002 eram três zagueiros, né. Era o Edmilson Rock Jr. e Lúcio então eu vou fazer um mix, fazer uma mistura vou puxar o Aldair de 94 que pra mim é o melhor zagueiro que eu vi jogado futebol brasileiro com o Lúcio né então vai ser Aldair e Lúcio a minha defesa, né a nossa defesa na lateral esquerda de 94 tinha o Leonardo e tinha o Branco né Leonardo e Branco e só que eu vou ficar cadindo em 2 né, vou ficar com o Roberto Carlos né inclusive o Roberto Carlos teve em 98 e 2006, né o lateral esquerdo Roberto Carlos jogava muita bola, né gente o Roberto então ficou assim a nossa defesa, gente no gol, Tafael na lateral direita Cafu a dupla de zaga Aldair e Lúcio e na lateral esquerda Roberto Carlos bom, os dois volantes, gente eu vou ficar com os dois de 94 né em 2002 era o Gilberto Silva e o Cleberson né eu vou ficar com o Mauro Silva e o Capitão Dunga né os dois volantes aí do nosso time né Mauro Silva que jogou muito no Deportivo La Colônia né jogou no Bragantino né e e o outro vai ser Odunga aí os dois meias avançado, né mais à frente, gente aí eu vou ficar com as de 2002 vou ficar com as de 2002 né 94 era o Tinhozinho, né Tinhozinho tinha o Mazinho né Mazinho tinha o Raí né na Copa de 94 na verdade 94 só que vou ficar com as de 2002 né vou ficar com a Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho meio campo interessante, gente meio campo interessante curtiu meio campo Mauro Silva Dunga Ronaldinho e Rivaldo e a dupla de ataque desse timaço vai ser vai ser um mix também né vou puxar um de 94 e um de 2002 será Ronaldo e Romário Romário e o Ronaldo inclusive, gente Romário e Ronaldo nunca perderam um jogo jogando junto isso mesmo igual Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo jogando junto Romário e Ronaldo nunca perderam também um jogo jogando junto olha que coisa interessante então vamos escalar esse time vamos ver como é que ficou na prática no gol Tafarel lateral direito Cafu lateral esquerdo Roberto Carlos a nossa dupla de zaga Aldair e Lúcio os dois volantes Mauro Silva e Dunga agora os dois meias avançados Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no ataque Romário e Ronaldo timaço gente gostei desse time e aí pessoal quero saber o time de vocês aí também gente beleza quero que vocês também escalem o elenco de vocês beleza gente então obrigado a todos aí e até a próxima gente não se esqueça pessoal de ativar o sininho de notificações para que vocês possam receber esses vídeos beleza até a próxima gente gente